Salve Maria a todos bem-vindos ao nosso canal infelizmente os bispos da Alemanha desafia o Vaticano. O Vaticano já emitiu digamos que um alerta falando que não se terá ordenação de mulheres e nem o fim do celibato sacerdotal, não sei para que querem fazer digamos que debate para algo que a igreja já tem como certo, que não haverá digamos que a liberação de tais normas que os modernistas querem. Isso digamos que é uma desobediência tremenda desses bispos, etc, querer confrontar a Santa Igreja, querer confrontar o Papa, que já muitas vezes alertou contra essas ideias. Precisamos nos unir em orações e para que estes bispos parem de cismar, isso sim é um cisma, um real cisma, querer ir contra a Santa Igreja, diz, querer ir contra os preceitos de tantos santos papas que defenderam o celibato sacerdotal e a não ordenação de mulheres. Nosso Senhor nunca dialogou com o erro, nosso Senhor sempre alertou contra o erro, e assim prezado cardeal Marx, o Senhor deve lutar contra o erro, não querer ficar de diálogo, muito menos com coisas que não são aprovadas por nossa Santa Igreja. Até mesmo o Papa já fez uma carta alertando sobre, digamos que esse cisma de alguns bispos, padres, etc, da Alemanha. Infelizmente não estão escutando, fazendo tal igual como Lutero fez. O diabo, ele jamais vai ser obediente. Guardem isso, a desobediência é fruto do que Lutero quis e também do que o diabo propaga. Não podemos nos vender ao mundo, o mundo que tem que ouvir a Santa Igreja, o mundo que precisa se curvar aos santos preceitos da Santa Igreja. Isto é um absurdo tremendo. Tamanho confronto. E cá eu penso, se fosse alguma fraternidade tradicional que, digamos que, queresse confrontar, já ia levar, digamos que, suas excomunhões na hora. Essa galera precisa de ser, digamos que, penalizada duramente. Se não quer escutar o Papa, se não quer escutar a Santa Igreja, precisa de se tomar algo mais duro. Deixo aqui uma frase feita até pelo Papa Francisco. Abre aspas. Para ser moderno, alguns acreditam que é necessário romper com as raízes e essa é a ruína deles. Porque as raízes, a tradição, são a garantia do futuro. Fecha aspas. Sendo assim, esta fraternidade de bispos da Alemanha está sendo totalmente sismática e precisa levar uma dura bronca. Não se pode mais tolerar o erro somente o assistindo. É necessário se tomar atitudes. Não podemos perder as nossas raízes. Não podemos perder a nossa tradição. Temos que guardar este tesouro grande. O lugar da mulher, já nós sabemos, pode ser religiosa, pode ser uma mãe. O lugar do sacerdote é na igreja. É respeitando o seu celibato. É trazendo, digamos que, o seu celibato como realmente uma bênção. Como uma bênção, como um dom divino. Aliás, o padre que pensa que o celibato, digamos que, é uma cruz muito pesada, está sendo um fardo grande. Por que não deixe sua batida? Viva como leigo. Simplesmente isso. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Música Legenda Adriana Zanotto